Boa tarde! Fala oi, Sibeli. Oi. Dá tchauzinho assim, oi. Isso. Agora eu vou mostrar para o meu... Daqui a pouco eu mostro para o meu povo aqui. Eu estou esperando meus doutorandos que chegaram até agora aqui. Vai dar bombom para eles. Sou a pessoa mais ruim que tem na faz da terra. Dá bombom para os estudantes, né? Muito bem. Cadê? Aí está aqui, a Thalia. Está a águia. Ah, não, é o Falcão. A Daniele e o Douglas Albertão e minha fiote, Sibeli. Está faltando ainda Carol. Está faltando Fabiana. Você apertar, fica bravo. Está faltando muita gente aqui. Então eu vou começar abrindo aqui, comprometido. E vou começar a comer. Bom, bom. Até que o pessoal chegue mais. Vamos lá. Pega um, Sibeli. Isso. Agora dá um pra eles lá. Só um? Dois, três, dois. Pode pegar dois. Pode ser. Mas não pode pegar a mão. Pega dois bombonzinhos. Vai comendo. Está faltando um povo aqui. Vou, vou, vou. E eu não vou ligar para eles, para eles virem. Muito bem. E eu vou provar, ver se está bom, se não está bom, né? Vai que ele está envenenado. Ih, está gostoso. Se minha filha comer for que é gostoso, tome um. Vamos lá. Não é o melhor bombom, mas é o bombom. É o melhor bombom. É. Infelizmente não comprei no Black Friday. Porque o Black Friday estava longe. Tem o Black Friday na americana. Compra no Americano. Hum, 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 hum. Obrigada. Não é o melhor bom.